12 horas 21 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Fred Rocha, agora sim repórter comilão da TV em Tempo, que vai dar prejuízo na padaria, ainda bem que o caboclo aí é bom viu, o empresário aí sabe como sair do prejuízo que essa equipe come, come um bocado, Fred. Pois é Amaral, olha só, agora a gente vai na área de produção aqui da padaria, que a gente vai mostrar o que que tá saindo agora, vamos lá, pedir pro repórter cinematográfico Sidon Mimatos me acompanhar aqui, pra gente ver o que que tem aprontando aqui neste momento, pra fazer jus Amaral, acho que eu vou ter que provar aqui o pão que você falou né, olha só, pão francês quentinho, saiu agora, quantos minutos aí pra esse pão francês aprontar? Mais ou menos, é do tempo de 175 graus a 15 minutos, 15 minutos tá tudo pronto? Sim senhor, já pronto pra consumir? Isso, prontinho, quentinho na hora, ok, o seu hélito, chama aqui o seu hélito que é o proprietário, o seu hélito por favor, vem aqui comigo, quanto que mais ou menos o seu hélito custa mais ou menos o quilo do pão hoje, em média? Hoje, nós estamos vendendo o pão aqui a 10 reais e 90 centavos o quilo, entendi, 10 pães hoje mais ou menos, você paga quanto em 10 pães? 10 pães você vai pagar aqui em torno de 5 reais e 80, ok, eu quero um pão, pode ser? Pode ser? Vou provar aqui e também vou levar pra você, viu Amaral Augusto, Marcel Asmar, vou levar um pão aqui, um pão francês, pra fazer jus do que você tá dizendo, que eu sou comilão né? Tá quente, tá quente, saiu agora, come rapidinho, olha até a fumacinha viu Amaral? Meio dia com fome, um pão quentinho desse hein, muito bom hein, essa é uma área que tem crescido aqui né, o seu tá expandindo essa área, quantas máquinas o seu comprou aqui pra expandir essa área? Deixa o rapaz terminar de comer, repórter não sabe fazer a pergunta na hora certa, vamos lá mais uma vez Nós compramos 3 máquinas, uma delas inclusive de fazer salgados, ela faz 5 mil salgados por hora, isso faz com que o trabalho do pessoal fique mais leve, eles conseguem trabalhar melhor e a gente tem uma resposta mais rápida pro cliente 3 máquinas novas então aqui? 3 máquinas novas, rodando aí a toda... Mais produção? Mais produção E de repente aí, talvez, novos empregos pode ser né? Sim, nós conseguimos colocar mais 4 pessoas nos últimos 2 meses pra trabalhar na linha de produção Olha só, muito obrigado tá bom, por abrir o espaço da sua padaria, pra gente mostrar aí o quanto é bacana essa expansão Me engasguei Amaral, e que sugere emprego aqui também na capital, tá bom? Muito obrigado tá? Foi um prazer viu, sejam sempre bem-vindos a casa E quem quiser vir provar, hoje nós estamos em festival de pizza, quem quiser vir aqui com a gente pode ficar à vontade, vai ser uma festa Ok, obrigado, e olha só, uma prova de que você não deve falar de boca cheia, me engasguei falando Mas enfim Amaral Augusto, hoje nós mostramos aqui a parceria entre esta padaria e também o Sebrae E mostrando aí para o consumidor o quanto é importante consumir das micro e pequenas empresas Pra que a economia comece a girar aí no tempo de crise né? É bom a gente encontrar a solução Amaral Augusto, eu volto com você direto da zona centro-oeste aqui da capital É com você Amaral Falou o repórter comunidade Fred Rocha detonando o pão Pode comer Fred, come aí, come aí o pão tranquilamente Agora, mostra o Fred comendo o pão Porque assim, exemplo bacana esse que a gente traz Quatro empregos, é a última informação que traz o empresário Mais quatro empregos Fez investimento no momento da crise, investimento no momento certo Emprega mais quatro famílias aí E isso é muito importante Investimento que traz resultado efetivo é esse Que gera emprego direto pra nossa capital amazonense E o Fred tá comendo e comendo bastante ali Vamos em frente com o programa agora pra você Que quer comprar um pãozinho quentinho E vai poder comprar muito mais que isso Tá na hora do Semanas Premiadas e o sorteio do dia Décimo segundo sorteio Marcelo Asmar já está na hora Décimo segundo sorteio Contando Amaral, o ganhador de ontem não chegou Já estava acumulado o prêmio do Semanas Premiadas Em 300 reais E nós vamos sortear agora Quatro centão Amaral Não é possível Não é possível que o caboclo não vai vir buscar esse prêmio amanhã Amaral Primeiro número é o zero Dessa vez eu não troquei Próximo número, próximo número Cruze os dedos Torça Porque de repente você vai levar 400 reais pra casa Opa Dois Número dois Número dois Lá vem mais um número Lá vem mais um número Lá vem mais um número Vamos lá Número dois de novo Número dois Você que tá aí acompanhando É seu décimo segundo sorteio do Semanas Premiadas Vou mexer com as duas mãos agora Vamos lá Próximo número Número um Número um E o último número Dessa sequência aqui Do décimo segundo sorteio Do Semanas Premiadas Você que comprou o seu agora E comprou vários Porque quanto mais agora você comprar Maiores são as suas chances de ganhar Dois de novo Doze Décimo segundo sorteio O número é Zero Dois Dois Um Dois Quatrocentos reais Vamos torcer Ganhador vim amanhã Que beleza hein Marcelo Mas é quatrocentos reais Meu amigo Não perca tempo Aliás a Ingrid tava falando aqui pra gente Que uma possível ganhadora Chegou a ligar pro programa Mas o que que eu faço? Deixa eu explicar pra você De novo Em caso de dúvidas Não Corra pra TV em tempo Ah eu tenho dúvida Corra pra cá Vale a pena Vai que você ganhou de verdade Vai receber o dinheiro E lá no site tem Todas as combinações Dos sorteios anteriores O que não adianta mais nada No entanto Guarde a capinha Não ganhou dessa vez Guarde a capinha Porque no dia 26 de setembro Você vai concorrer a 30 mil reais Mais uma motocicleta E mais uma edição do Agora é Festa A combinação de hoje Zero Dois Dois Um Dois Valendo quatrocentos reais Você tem até amanhã A hora do sorteio Pra mim buscar aqui Se não Vai acumular E aí é quinhentão Uma boa tarde pra você Até amanhã hein Outras informações Às seis e quinze No Jornal em Tempo Boa tarde Tchau